A pé fugiu de coro, segura pra cantar no pé Na lopa que o tempo é ouro, procura na cantinga Novia subida do coroné Ora que a nossa senhora esteja mais noves O seu voto segredo, o seu voto é o seu voto A pé fugiu de coro, segura pra cantar no pé Na lopa que o tempo é ouro, procura na cantinga Novia subida do coroné Curida de maquina é uma bonita No tempo da patração, terra pois terra no dia É uma grande bolteria das terras O seu voto segredo, o seu voto é o seu voto A pé fugiu de coro, segura pra cantar no pé Na lopa que o tempo é ouro, procura na cantinga Novia subida do coroné Curida de maquina é uma bonita No tempo da patração, terra pois terra no dia É uma grande correria das terras O seu voto é o seu voto E todo o caminho do trabalho começa a avaliação A canção e a viola Não na cabeça de fora é a poeira levantar o chão